Jogue a vida, arrisque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou E um cochecho apimentado, eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz, eu deixo como está É tarde Preciso dormir, princesa, rainha de toda beleza Sonha esse amor Vamos dançar E eu perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E eu perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E eu perco meu tempo pra lhe convencer Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou E um cochecho apimentado, eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz, eu deixo como está É tarde É tarde Preciso dormir, princesa, rainha de toda beleza E eu perco meu tempo pra lhe convencer E eu perco meu tempo pra lhe convencer E eu perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E eu perco meu tempo pra lhe convencer Eu quero amar você Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Guardei Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou do amor Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou Foi sincero nosso amor Foi sincero nosso amor E chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta A gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos teus olhos deixa ver Saúde não abusa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela Cada dia Uma nova cena No outro mundo Se chega Me beija Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom Adeus Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Não, 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 não Nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh